Tó de rolê No baile hoje eu vou, vou gastar uns mangos Eu quero graves, temecer minhas teiras levantando Com as mina eu vou, só tomando as Na minha cola elas sempre pedem mais Ok, 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 eu te descio Absolut, black, libo, esquenta o frio Teto, solar, amostra, lua e o sol Intimo, acha, pescando o farol Câmera lenta, o teto abre, é tipo cinco escamas Não tem coração feminino que não se apaixona Barulho assustador, bem-vinda meu amor E o seu sorriso enfeitando meu retrovisor Ok, ok, hoje é seu dia, vive esse momento Teto, solar, aberto e os cabelos ao vento A minha quadrilha é uma só, quem tá comigo tá São vários carros e várias motos em um só lugar E desde os dezesseis ficou pequeno, eu tomo a pista Roda pequena, não é pra mim, deixa pros skatista Deu piscaleta e é mal, chamou por racha, é pique Sete mil, giro, carro, grudo e abre o apetite Te dou cem metros de distância, é só pra não ter briga E quem tiver mais moto, leva todas rapariga E as mais top de Brasília, eu pego, eu tenho dó Que coração de vagabunda, bate igual pistó No baile onde eu vou, vou gastar uns mangos Eu quero gravar, estremecer na esteira, levantando Com as mina eu vou, só tomando as Na minha cola elas sempre pedem mais Ok, 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 eu te vicio Absolute, black, libo, esquento, frio Teto, solar, mostra, lua e o sol Intimo, acha, piscando o farol 23 horas, quarta-feira, cidade agitada Tem quarta show e hoje eu vou com a carreta lavada Já dei na chave e o motor já me deu a resposta E o Nextel já apitou a visão da proposta Dinheiro tem, as Lady tem, hoje eu vou também E as mulher gosta de luxo, então tá tudo bem Sente vida na brisa, de quarto na cama parece autorama Vai de tudo, Patrícia, olha só que delícia e se entrega por grana Quer carona, vadia, semana que passa e minha lista aumenta E com duas no carro, de olho fechado, motor que esquenta Quer minha grana, minha fama e eu só quero xota Troca de marcha no biturbe, a calcinha encharca Se o luxo é bom, aqui nem feta, sempre tem de sobra Digete, turbe, eu chapado, atitude dobra Pisou E as mini saia levantou Competição dobra, se eu não posso dobra, é nosso templo, não se pode amar Ação dobra Legenda por Sônia Ruberti